No próximo capítulo da novela Cheias de Charme, Rosário menciona que seu pai contou que Inácio foi ao sol. Inácio elogia o sol e Rosário fica contente. Inácio elogia Rosário como cantora e se orgulha dela. Sidney comenta sobre ver Inácio madrugando em casa. Volet expressa preocupação sobre Rosário deixar Fabián solto. Sidney elogia Inácio como homem íntegro. Rosário menciona que Inácio ficou chateado quando Fabián cantou para ela. Inácio esclarece que não estava chateado com Rosário, mas com Fabián. Inácio expressa que quer Rosário só para ele. Rosário afirma que sua carreira não impede o relacionamento deles. Inácio expressa desejo de que Rosário não conviva com Fabián. Rosário garante que a carreira é sim, mas Fabián não. Inácio insiste que não quer Rosário perto de Fabián, preocupado com a história entre eles. Isadora destrói cozinha e deixa recado para Sid arrumar. O Igia descobre que Samuel passou a noite fora. Ariella aconselha Isadora não brigar com Conrado antes do casamento. Ariella comenta sobre o cheiro forte de fumaça saindo da cabeça de Isadora e brinca que o noivo sumiu. Isadora brinca de forma sarcástica sobre o sumiço do noivo e sugere que Ariella deveria fazer aeróbica. Ariella especula sobre o sumiço do noivo devido ao escândalo do Sol das Empreguetes e o suposto ciúme dele em relação a Sida. Isadora ironiza a situação e sugere que Ariella vá correr em uma maratona. Ariella pede para Isadora pegar leve e lembra que o casamento de Isadora está próximo, sugerindo que ela continue sendo compreensiva até depois do casamento. Conrado aceita convite de Isadora para ir para a piscina. Laércio tem ciúmes de socorro. Laércio expressa preocupação com a relação de Cheyenne com Socorro e sugere que ela está dando muito espaço para Socorro, o que pode ser perigoso. Cheyenne ironiza a preocupação de Laércio e menciona uma frase que ele disse sobre preferir uma jumenta fiel a uma trairanha como Roxane. Laércio reconhece que Socorro sabe segredos que ele não sabe e expressa preocupação com a possibilidade de problemas maiores. Cheyenne ironiza novamente, sugerindo que Laércio está com ciúmes. Laércio explica que está preocupado com os problemas que Cheyenne teve com domésticas no passado e teme problemas com Socorro. Cheyenne concorda sarcasticamente, mencionando uma possível hecatombe provocada por Socorro seguindo as ordens de outra pessoa. Laércio sugere que Cheyenne é essa outra pessoa, que dá ordens a Socorro. Cheyenne ironiza novamente, chamando Laércio de Uruhu com ciúmes de Curica. Laércio menciona uma missão de sabotagem, que Socorro teria realizado no passado, e que Cheyenne teria confiado a ele. Cheyenne ridiculariza a situação, chamando Laércio de Uruhu ciumento. Laércio argumenta que se Cheyenne tivesse confiado a missão a ele, as coisas teriam sido diferentes. Cheyenne sugere que esse, não era o plano dela, e que ela tem um plano, mas não revela imediatamente. Laércio aceita que Cheyenne faça como quiser, mas avisa sobre as consequências. Rosário se despede do buffet. Penha descobre que o Igia foi para o hospital. Médica avisa ao Igia, que ela está com apendicite aguda. Rosário explica que não quer Fabián associado às empreguetes de forma alguma por causa do ciúme de seu namorado Inácio. Tom questiona se Inácio, sabe que as mulheres votam, trabalham fora e são independentes. Rosário confirma e diz que está disposta a respeitar a vontade de Inácio. Tom elogia as habilidades e talento de Rosário, mas questiona se ela está disposta a abrir mão disso por causa do ciúme do namorado. Rosário afirma que não está discutindo essa possibilidade, e que não está abrindo mão de tudo, pois ama Inácio e está disposta a fazer o que ele quer. Tom expressa surpresa e diz que Inácio também está se sacrificando ao ser contra a carreira de Rosário. Rosário afirma que isso, não é da conta de Tom, e que sua relação profissional é com as empreguetes, deixando claro que Fabián está fora dessa história. Penha visita o Igia no hospital. O Igia está sofrendo com fortes dores abdominais há dias, e hoje piorou. Alejandro foi procurar Samuel, que se envolveu em problemas novamente. Penha nota que a mão de o Igia está fria e pergunta sobre o que está acontecendo. O Igia menciona que o médico suspeita de apendicite supurada. Arquejo comenta que a situação já está assim há semanas, e que o Igia está sentindo muita dor. O Igia expressa medo da gravidade da situação e menciona uma amiga que morreu de apendicite. Penha tenta tranquilizar o Igia, e garante que vai cuidar de tudo. O Igia agradece a presença de Penha e menciona, que é reconfortante ter uma cantora cuidando dela. Penha agradece o apoio de o Igia no passado e pergunta se a dor voltou. O Igia comenta sobre a falta de notícias de Samuel. Penha tenta tranquilizar o Igia, dizendo que a ausência de notícias é um bom sinal. O Igia e Penha se preparam para a cirurgia. Sida aparece na festa da piscina e gera climão. Aporê Aporê Temer